Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te dar dicas muito importantes que vão te ajudar a ter uma boa noite de sono, tá? A gente vai entender as principais diferenças entre os travesseiros de pluma e os travesseiros de espuma. Bom, eu tô super animado com esse comparativo, mas antes eu quero saber o seguinte, você já fez a sua inscrição pro nosso canal? Não? Como assim? O que você tá esperando? Se inscreva, ative as notificações que é pra você não perder nenhum conteúdo. Agora sim, ó. Bora lá? Hoje os travesseiros feitos com plumas de animais são cada vez mais difíceis de serem encontrados por questões ecológicas. Hoje em dia os travesseiros mais procurados são aqueles que oferecem sensação de pluma, como esse aqui. Bom, basicamente as diferenças entre os travesseiros de plumas e os travesseiros de espuma é o material de enchimento, o suporte oferecido, a sensação ao toque e a durabilidade. Material de enchimento. Os travesseiros de pluma a princípio são feitos de penas de ganso ou pato, então dão aquela sensação de maciez e leveza. E os travesseiros de espuma, eles são feitos com espuma viscoelástica ou látex e dão suporte e conformidade aos contornos do corpo. Suporte e firmeza. Geralmente os travesseiros de plumas ou aqueles que oferecem efeitos de pluma, sensação de pluma, são mais macios e flexíveis, porque as plumas se ajustam às curvas do corpo. E os travesseiros de espuma têm o suporte mais firme e mantêm a forma. A espuma viscoelástica, por exemplo, ela se molda à forma do corpo, dando aquele suporte mais personalizado. Sensação ao toque. Os travesseiros de plumas são mais macios e com uma sensação de luxo. São leves e faz parecer que a gente está dormindo nas nuvens. Bom, eu nunca dormi nas nuvens, mas acho que a sensação deve ser essa. Os travesseiros de espuma têm uma sensação mais densa e firme. Elas podem ser percebidas como mais moldáveis. Regulação de temperatura. Os travesseiros de pluma oferecem uma boa circulação do ar, dando uma sensação mais fresca durante o sono. Os travesseiros de espuma geralmente retém mais calor, mesmo que alguns já tenham tecnologias de resfriamento para diminuir esse efeito. Durabilidade. Os travesseiros de pluma podem diminuir com o tempo, perdendo parte de sua plenitude. Bom, eles precisam ser abanados regularmente para manter a forma, tá bom? Já os travesseiros de espuma, geralmente eles são mais duráveis e eles mantêm aí a sua forma por muito mais tempo. Não exige tanta manutenção quanto os travesseiros de pluma. Bom, então para resumir, travesseiro com sensação de plumas ou travesseiro de espuma? Os dois têm os seus encantos e a escolha vai depender das suas preferências e necessidades individuais. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado na hora de tomar então a decisão tão importante. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar o nosso vídeo. Até a próxima! Tchau!